A igreja fala Tríduo Pascal e nós falamos também. Hoje começa o primeiro dia do Tríduo, com a celebração do Lava Pés, a instituição da Eucaristia, que na paróquia São João Paulo II, vamos dar início às 19h30. Então, a cerimônia do Lava Pés, a instituição da Eucaristia, o primeiro dia do Tríduo. E amanhã, e hoje, após a celebração, teremos a transladação do Santíssimo, em vista que amanhã não celebra sacramento. Então, vamos fazer a transladação do Santíssimo. Vamos seguir em Vigília Pascal. Amanhã é o segundo dia do Tríduo, que vamos celebrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ficaremos em Vigília até, desde as seis da manhã, desde as sete da manhã, das seis da manhã, até as 14h45, quando, então, nós vamos ter às 15h, a celebração da adoração da cruz. Não celebra a Eucaristia, mas a Eucaristia já está consagrada, e tem a distribuição da Eucaristia amanhã, na adoração da cruz, às 15h. E, às 18h, nós vamos ter a procissão do enterro. É reviver? A gente faz tal e qual. Nós vamos nos reunir lá na Capela São Sebastião, às 18h, e vamos seguir em procissão para a matriz São João Paulo II, denominada Igreja Nossa Senhora da Piedade. E, logo após a chegada da procissão, teremos início, então, o grupo de teatros Anjos da Rua, como todo ano nos faz, uma encenação da vida, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E no sábado, é dia de Vigília também. Para muitos, é dia de Baderna. Para aqueles que são insensíveis, não percebe a dimensão da espiritualidade, porque o sábado é Vigília, aguardando a ressurreição do Mestre, que era o domingo. Mas, nós vamos ter a celebração, já da véspera, já celebrando o domingo, a benção do fogo novo, a decisão do sírio pascal, que simboliza Cristo vivo e ressuscitado, que vai ficar aceso durante 50 dias, até o momento que nós celebramos a festa de Pentecostes, o nascimento da Igreja. Porque a Igreja nasceu em Pentecostes. Jesus preparou tudo, mas, à luz do Espírito Santo, a Igreja ganhou vida. Ela nasceu. Então, no sábado, às 19h30, não deveria ser tão cedo. Essa celebração deveria ser mais tarde. E, antigamente, celebrava, começava a celebração ali por volta de 11h, e terminava já no domingo de madrugada. Mas, para favorecer um pouco aos CIEs, a gente antecipa esses momentos e vamos celebrar 7h30 da noite, 19h30, lá na Matriz São João Paulo II. E, essa celebração se repete, o culto, nas comunidades rurais. Então, nas comunidades rurais também vão estar celebrando a benção do fogo novo e a renovação das promessas batismais. É tão importante que, no sábado, nós vamos celebrar a festa do Cristo ressuscitado, a mesa do fogo novo, e nós vamos renovar nossas promessas batismais, como hoje nós renovamos as promessas sacerdotais, e, no sábado, nós vamos renovar as promessas batismais. Então, a gente pede para cada paroquiano, seja em qualquer igreja, qualquer paróquia, que é levar uma vela, precisa dessa vela lá, na renovação das promessas batismais. Uma celebração mais demorada, mas toda cheia de vida, onde revivemos toda a história da salvação, até nos santos evangelhos. E, no domingo, a gente convida a todos os paroquianos da Paróquia São João Paulo II, é a celebração da vitória, a celebração da alegria, a celebração da vida. Cristo vive e ressuscitado, para cada paroquiano levar uma flor. Celebrar essa celebração com entusiasmo, e no abraço da paz, nós vamos trocar essa flor com aquele irmão que está do nosso lado. Então, aí encerra o Trí do Pascal, né? O Trí do Pascal, que começa na quinta-feira, Instituição da Eucaristia, sexta-feira, Paixão, e depois, a Ressurreição do Cristo, que é a nossa vitória. É certo. Padre, poderia seguir com o senhor, assunto teríamos e muito, mas, lamentavelmente, o tempo não nos permite. Quero muito agradecer o senhor, que saiu lá de Patos de Minas, nessa correria toda, e ainda chegou em tempo aqui para bater um papo conosco. Muito obrigado, que Deus o abençoe sempre. Bom, José Antônio, a família Difusora, eu falo assim, é uma família, e a gente tem uma admiração por essa família, desde antes de você nascer, José Antônio. A gente acompanha essa rádio, né? Lá na Fazenda e tudo, a gente tem uma paixão pela Rádio Difusora. E fico imensamente agradecido por essa oportunidade que você me proporcionou de estar aqui divulgando esses dias de celebração da Semana Santa na Palavra de São João Paulo II. Muitíssimo obrigado a vocês, rádio ouvintes, carinhosamente. Um abraço cheio de ternura, já antecipando e desejando a todos uma feliz Páscoa. Amém!